E sai da minha vida de uma vez Vá embora, vai, esquece as coisas que a gente fez Vá embora, vai, me deixa assim sozinho sem te ver Vá embora, vai, ficar vai ser difícil sem você Vá embora, vai, mas diz que não deixou de me amar Vá embora, vai, me mente mesmo assim pra me agradar Vá embora, vai, espero que você seja feliz Vá embora, vai, que alguém te queira como eu te quis Pois com você a gente espera e sempre dança A gente sofre, a gente chora, a gente cansa E a vida fica tão difícil de viver Porque eu só quero mais um pouco de você Pra consertar a minha vida tem um jeito Tentar de novo como a gente nunca fez Pra consertar a minha vida tem um jeito Me ame agora ou me deixe de uma vez Vá embora, vai Vá embora, vai, 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 vai Vai embora, vai Que alguém te queira como eu te quis Pois com você a gente espera e sempre dança A gente sopra, a gente chora, a gente cansa E a vida fica tão difícil de viver Porque eu só quero mais um pouco de você Pois com você a gente espera e sempre dança A gente sopra, a gente chora, a gente cansa E a vida fica tão difícil de viver Porque eu só quero mais um pouco de você Pra consertar a minha vida, tenho jeito Tentar de novo, como a gente nunca fez Pra consertar a minha vida, tenho jeito E a minha vida, vou me ver se te honrar E a minha vida, vou me ver se te honrar E a minha vida, vou me ver se te honrar